Na sorte da loteria Uma barriga, uma barriga, uma barriga Quero saber, quem que a baiana tem Se é mesmo coadjão, se mexe como ninguém Quero saber, quem que a baiana tem Se é mesmo coadjão, se mexe como ninguém Porém na é a sua chegada, o seu tempeu O seu tempeu O seu tempeu O�� está vendendo com o ninho O vento encheu O vento encheu O vento encheu Pica um navara Palminos de fogo Bem apimentada Pica um navara Palminos de fogo E aí